A paz de Deus, pessoal do canal, vamos cantar mais um hino, já peço para vocês, comentem, compartilhem, se inscrevam, deixem o seu gostei e vamos louvar a Deus. Se ele é o seu, aguardo Cristo, perdoe dor, pois vai em breve aparecer e face a face o verei, contemplarei Jesus meu bem. E para Deus me levará, a herança eterna me dará. Jesus tua mãe me inventou, com voz de arcântico a surgir, como escolhi o Senhor. Tirei os bens de Deus por mim, e face a face o verei, contemplarei Jesus meu bem. E para Deus me levará, a herança eterna me dará. Os céus abertos eu verei, nele entrarei, oh meu Jesus, até que venho, mas esperarei, sem que se apague a minha luz. Passe a face o verei, contemplarei Jesus meu bem. E para Deus me levará, a herança eterna me dará. Deus abençoe. Deus abençoe.